O preço da cesta básica sobe em 20 capitais das 27 no Brasil e Manaus segue a contramão dessa pesquisa divulgada pelo Diese. Está aqui ao meu lado para dar mais esclarecimento sobre este assunto, Inaldo Seixas, ele que é técnico do Diese, vai falar o porquê que Manaus seguiu essa contramão. Bom, em termos quantitativos, é que nós tivemos dos 12 produtos que compõem a cesta básica que nós realizamos a pesquisa, sete deles tiveram uma diminuição nos seus preços em contramão, por outro lado, cinco produtos tiveram aumento. Então, a maior parte dos produtos tiveram seus preços reduzidos e isso facilitou, possibilitou essa pequena redução no custo da cesta básica, que foi na contramão do que aconteceu nas 20 capitais das 27 que o Diese faz pesquisa. Agora, quais foram os produtos que facilitaram para ter essa queda aqui no estado, aqui em Manaus? Poderíamos destacar, tiveram sete, mas poderíamos destacar quatro deles, que foi o primeiro lugar, o feijão, teve uma queda por volta de 7%, o açúcar e dois produtos muito consumidos aqui na região, que é a banana e a farinha de mandioca. Então, esses produtos tiveram bastante redução de preço e possibilitaram que não só nós não tivéssemos um aumento da cesta básica de Manaus, mas uma ligeira redução. Agora, com relação à última pesquisa advogada pelo Diese, Manaus estava em que posição e agora ela está em qual? É, graças a esses movimentos que tiveram e em alguns lugares tiveram aumento, a maioria das cidades apresentaram aumento no custo da cesta básica, Manaus passou da 15ª posição no ranking das 27 capitais para a 18ª. Então, nós estamos aí já considerando naquele momento de cesta das mais baratas do país. E com relação a valores, qual a comparação da última pesquisa para com essa? Ele custava por volta de 375 reais em fevereiro e em março, o resultado foi que baixou para 371 reais. Ok, muito obrigado pelas informações. Italo Bianco para o AmazonSat.